Música Boas pessoal, aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de Need for Speed Heat Hoje o vídeo que vos trago é um truque para quem quer aumentar a reputação muito rapidamente para conseguirem desbloquear todos os carros e todas as modificações disponíveis no jogo utilizando este método em pouco tempo vocês vão facilmente chegar ao rank 50 de reputação porque vamos andar a escapar a IT de nível 5 com muita facilidade neste vídeo vocês vão ver que conseguem subir 2 níveis de rank a cada 10 minutos basta fazerem exatamente o mesmo que eu mas vamos lá então passar ao que interessa primeiro que tudo vocês precisam de sair da garagem e obviamente escolher a noite porque é de noite que se ganha a reputação ora já estamos cá fora, agora eu vou vos mostrar alguns dos eventos e locais que vocês vão precisar de curar porque vão ser essenciais para conseguirem fazer isto com 100% de sucesso os dois primeiros eventos ficam mesmo atrás da garagem onde se inicia o jogo ou seja, nesta pista oval o primeiro é este salto chamado Rusty Take Off que basicamente vai servir para nós despistarmos a polícia quando tivermos a aumentar o nível de hit e o segundo é este radar ou Speed Trap como vocês quiserem chamar de seu nome Speed Demon outro evento que vocês vão precisar de curar é esta Drift Zone neste shopping chamada No Shopping Zone mas a essa nós já lá vamos porque esse é o último e o mais importante ponto que vocês precisam de saber existem ainda outros dois radares que também serão uma boa alternativa porque nesses vocês conseguem a reputação muito mais rápido mas também é muito mais difícil evitar a polícia quando já estiverem um nível de hit acima de 3 e os radares são estes então, este aqui é o Downtown Cruise e este o I'm Not A Jump mas melhor do que estar a falar eu vou vos mostrar tudo o que vocês precisam de fazer portanto vamos até esses mesmos radares que eu falei agora ora já chegámos por isso, agora a única coisa que precisamos de fazer é passar neles de modo a que tenhamos pelo menos uma estrela para que o nível de hit comece a aumentar estes dois radares vocês conseguem fazê-los praticamente seguidos e têm a vantagem de um deles ter um salto o que acaba por ajudar para o caso de vocês terem polícia atrasa sempre um bocado a polícia que vos está a perseguir para assim que fazemos o salto é só voltar para trás e fazer os radares no sentido inverso eu vou só fazer isto duas vezes para vocês perceberem o objetivo pois vocês podem estar aqui o tempo que vocês quiserem esta é uma das hipóteses de aumentar o hit rapidamente e sem terem de fazer qualquer corrida mas tal como eu já disse quando o hit aumenta também se torna mais difícil evitar a polícia e isso pode levar-vos a perderem tudo se forem apanhados por isso às vezes mais vale jogar pelo seguro portanto se tiverem um pouco mais de paciência e quiserem aumentar a reputação sem problema nenhum prestem bem atenção ao que eu vos vou mostrar de seguida eu até vou arrancar aqui da garagem para vocês verem como é fácil ir até à pista oval que eu falei aqui no início basta contornarem a garagem e tenham logo uma das entradas para a Palm City Raceway agora só tenho que seguir para a parte principal da pista e basicamente vão andar à roda o tempo todo este aqui é então o salto que eu mostrei no início que aqui apenas vai servir para distrairmos a polícia vai funcionar um pouco como o salto do radar na outra zona que eu mostrei ainda há pouco mas esta será ainda mais fácil agora vamos então seguir para o radar que vamos estar constantemente a passar até chegarmos ao nível 5 de hit para vocês conseguirem as 3 estrelas do radar precisam passar pelo menos a 280 km por hora eu estou aqui com um Ferrari F40 com cerca de 560 cv que nem sequer está atonado ao máximo e eu consigo passar lá na boa só gastando um shot de nitro por volta mas claro que vocês não precisam de fazer as 3 estrelas basta uma para estar logo a aumentar a reputação isto basicamente por cada volta que vocês dão à pista estão a aumentar o vosso hit e consequentemente a vossa reputação também eu agora vou avançar um pouco até ao ponto de começar a ser perseguido pela polícia para vocês verem como escapar até atingirem o nível 5 de hit ora como podem ver eu estou agora no nível 4 de hit e com 127 mil de reputação e só agora começa a aparecer aqui dentro os carros da polícia vamos lá então mostrar como escapar ora nesta volta em vez de seguirem para o radar como habitual vão seguir para o tal salto que eu falei desta forma os polícias que os tiverem a seguir vão perder o vosso rastro momentaneamente e vão travar um pouco ora até eles detectarem novamente onde vocês estão já vocês vão bem longe e como viram escapei logo a este polícia agora é só ir fazendo o mesmo sempre que tiverem carros da polícia atrás de vocês bem já atingimos o nível 5 que queríamos mas eu vou vos mostrar mais uma vez que podia continuar aqui a aumentar ainda mais a reputação bastava continuar aqui às voltas ora estamos novamente a ser perseguidos damos o salto e aí está escapamos novamente como veem é muito simples um conselho que eu vos dou é que assim que começarem a ter o helicóptero em cima de vocês é hora de dar o baza porque a seguir começam a vir os rhinos e arriscam a perder tudo portanto vamos então passar para a fase final que é o local onde vocês vão conseguir escapar sem qualquer problema a qualquer nível de hit que é precisamente naquela drift zone no shopping que eu falei no início do vídeo por isso temos que ir então até lá mas para sairmos rapidamente da pista temos aqui uma passagem logo a seguir ao radar que dá acesso direto à estrada que vai dar ao shopping portanto bora lá apanhar essa passagem bem agora apenas temos que ter algum cuidado para não destruirmos o carro até lá como vocês podem ver eu não tenho quase damage nenhum no carro por isso será tranquilo chegar lá se vocês tiverem já o carro bastante estragado procurem primeiro uma bomba de gasolina para o reparar e só então depois arranquem para a drift zone eu não vou fazer qualquer corte no vídeo para vocês verem que eu não estou a lhe drogar nada bem estamos então aqui a chegar à drift zone e agora a única coisa que vocês precisam de fazer é subir a primeira rampa e virar logo à esquerda antes da segunda rampa daqui viramos novamente à esquerda e apanhamos o salto que nos leva então para o ponto seguro onde nenhum polícia vai conseguir apanhar-nos e aí está pessoal agora estamos aqui tranquilos sem qualquer problema podem estar descansados que aqui não vem nenhum carro da polícia de certeza apenas o helicóptero e para o afastar basta andarmos um pouco cá em cima que ele vai acabar por perder-vos de vista vizinho quito típico capitulo Tchau, tchau. De seguida tem logo aqui ao pé uma garagem onde podem então terminar a noite e pronto, está feito 10 minutinhos e vocês conseguem aumentar o vosso ranking em pelo menos 2 níveis. Eu aqui fiz 192 mil, fácil, mas vocês podem fazer muito mais, tudo depende do tempo que ficarem na pista oval a passar o radar. E aí está, passei do nível 35 para o 37 e mais 6 carros desbloqueados. Pessoal, se quiserem mais vídeos e tutoriais de Need for Speed Hit, não se esqueçam de deixar aí nos comentários a vossa opinião e aquela forçazinha top, como vocês já sabem. Por hoje é tudo, daqui foi o Rai, espero que tenham gostado, se gostaram deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo. Over and out. Tchau, tchau.